Foi, 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 cachaça que matou Foi, 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 foi Foi, 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 foi cachaça que matou Um poeta apaixonado, coração cheio de dor Se ligou numa menina, mas a mina não ligou Lembrusado na manguaça, o poeta se lascou E morreu-se roseado, foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Dona Tero Muriato, homem bom trabalhador Me deixou entristecido do jeito que se entregou Se eu quero tomar tequila, uma copa, por favor Inserido no pacote, São Pedrito Ele já morreu, se roseado, foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou Foi, 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 foi cachaça que matou